É pra sacudir doas mãos, galera! Flor da pele, tudo bem! Nossa história mal começou E está perto de se acabar Sei que você nunca me amou Dá pra ver bem no seu olhar Eu fui verdadeiro demais Mas você não me deu valor Agora já não me satisfaz Não sou fantoche desse amor Eu quero viver, quero dar amor Também ser amado Quero sair, dizer por aí Que sonho acordado Amar é assim, tem que dividir Tá no toque do fogo, do prazer Eu só vi frieza em você Meu amor, você tem que aprender O que é amar Suíca, suíca, suíca e vai! Flor da pele, tudo bem! Nossa história mal começou E está perto de se acabar Sei que você nunca me amou Dá pra ver bem no seu olhar Eu fui verdadeiro demais Mas você não me amou Mas você não me deu valor Agora já não me satisfaz Não sou fantoche desse amor Eu quero viver, quero dar amor Também ser amado Quero sair, dizer por aí Que sonho acordado Amar é assim, tem que dividir Tá no toque do fogo, do prazer Eu só vi frieza em você Eu só vi frieza em você Meu amor, você tem que aprender O que é amar Eu quero viver, quero dar amor Também ser amado Amar é assim, tem que dividir Quero sair, dizer por aí Que sonho acordado Amar é assim, tem que dividir Tá no toque do fogo, do prazer Eu só vi frieza em você Meu amor, você tem que aprender O que é amar Amar é assim, tem que dividir Tá no toque do fogo, do prazer Eu só vi frieza em você Meu amor, você tem que aprender O que é amar Eu só vi frieza em você Ah... Uh... Hey!